Diretamente é... Estou de Love Fuck Estou de Love Fuck Tromba no louco, chapate de tanta bucha Pique cabuloso de fuga da viatura Se gostar do beat, se aplique ou de laspura Vai sair que 4 e 20 é hora de cabura Cê diz que não é playboy, mas não toma Maria molha e truta Vê se não foge que pra mim Cê tá remetendo a do louco Suave é vinho, quem tem dó é cavaquinho Papalmo com saco de vacilo, tá ligado é soco Que a gatona tá me esperando toda perfumada Pecar de tempo é perder tempo com essas caminhadas Eu só vou bolar baseado e tô tacando macha Mas se trombar o baile cê sabe minha cara Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Fala, dou, fala, mas não pega Pinote de bigode, tem que ser eu e ela Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Fala, dou, fala, mas não pega Pinote de bigode, tem que ser eu e ela Trombando louco, se a parte de tanta bucha Pique cabuloso de fuga da viatura Se gostar do beat, se aplique ou de laspura Vai sair que 4 e 20 é hora de cabura Cê diz que não é playboy, mas não toma Maria molha e truta Vê se não foge que pra mim Cê tá remetendo a do louco Suave é vinho, quem tem dó é cavaquinho Papal no cu, saco de vacilo, tá ligado? É socorro Que a gatona tá me esperando toda perfumada Pecar de tempo é perder tempo com essas caminhadas Eu só vou bolar baseado e tô tacando macha Mas se trombar o baile cê sabe minha cara Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Fala, dou, fala, mas não pega Pinote de bigode, tem que ser eu e ela Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Fala, dou, fala, mas não pega Pinote de bigode, tem que ser eu e ela Diretamente é Responde, love, fuck Responde, love, fuck So you are Running A deal is on me You are Your own memory I gave you love And I pussy You are Your own memory I gave you love And I pussy You are You are Your own memory I gave you love And I pussy